No dia 7 de março comemoram-se os 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil. A vinda de Dom João significou um momento de grande mudança para o Brasil. Os portos foram abertos ao comércio internacional, foram criadas as primeiras universidades e foi inaugurado o primeiro banco brasileiro. O que pouca gente sabe é que, a bordo daqueles navios que atracaram no Rio de Janeiro, foram trazidas também duas máquinas inglesas usadas na impressão do primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. O jornal circulou no dia 10 de setembro de 1808 e, uma semana depois, saiu no jornal o primeiro anúncio. Era um classificado simples que anunciava a venda de uma casa no Rio de Janeiro. É esse anúncio que marca o início da publicidade brasileira. Depois desse primeiro classificado, os jornais que foram surgindo pelo país passaram a ser usados para anunciar tudo. Escravos, máquinas, remédios, rotas dos navios que partiam para a Europa e serviços de profissionais como médicos e dentistas. A partir da segunda metade do século XIX, a quantidade de produtos de consumo importados no mercado brasileiro aumentou muito. Os anúncios ajudavam os brasileiros a entender um pouco aqueles produtos industrializados que chegavam. Foi assim que os brasileiros foram apresentados a novidades como o papel de parede, sorvete, gramofone e o cinema. Na virada entre o século XIX e o XX, a publicidade já estava consolidada nos jornais, cartazes e painéis. Tecnologias gráficas recém-desenvolvidas, como litografia e fotogravura, permitiam anúncios cada vez mais bem feitos. É a época dos anúncios de artigos de higiene pessoal, bebidas e alimentos industrializados. A partir dos anos 20, foram produzidos os primeiros filmes publicitários para o cinema. Na década de 30, foi a vez dos anúncios e jingles para o rádio. Nos anos 50, chegaram duas novidades que mudariam definitivamente a propaganda brasileira. As revistas ilustradas com fotografias coloridas e a televisão. A partir desse momento, a publicidade começou a se aproximar cada vez mais do que conhecemos hoje. Vieram os primeiros prêmios internacionais, os comerciais que marcaram época e fizeram da propaganda brasileira uma das mais criativas e vibrantes do mundo. Onde há uma bola, há um brasileiro. Onde há um brasileiro, há um Fusca.